No vídeo de hoje eu vou te explicar como que o coronavírus tem afetado o mercado imobiliário. Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yante e eu ajudo as pessoas a construir uma renda passiva de 5 mil a 10 mil reais por mês através de investimentos em imóveis. E no vídeo de hoje eu quero explicar como que o coronavírus vem afetando o mercado imobiliário. Então, eu já fiz aqui alguns vídeos onde eu expliquei um pouco dos ciclos da economia e nesse exato momento, por causa dessa pandemia, nós estamos mantendo por um período maior esse momento de crise na economia brasileira e isso faz com que o mercado imobiliário fique um pouco mais estagnado. E aí, isso é muito bom para quem tem dinheiro e quer comprar imóveis super baratos e isso não é tão bom assim para quem quer vender o imóvel e tem pressa em fazer a venda e precisa baixar esses valores. Só que existem outras formas também que essa pandemia acaba afetando o mercado imobiliário. Como assim, Rafa? Isso mesmo. Então, por exemplo, tem muitos investidores que investem em locação, que têm imóveis para deixar alugando. Eles têm kitnets, apartamentos, casas e são imóveis aqui residenciais. E esse investidor, até o momento, ele não está sendo tão afetado assim. Por quê? Porque as pessoas ainda precisam ter um local para morar. Só que, é claro, que se essa crise se persistir por mais tempo, talvez muitas pessoas vão começar a não ter capital para pagar esse aluguel de onde moram. E aí as pessoas vão começar a morar com seus pais, vão começar a ir para a favela. Então, pode acontecer de afetar bastante também esse mercado aqui de pessoas que têm imóveis residenciais. Mas, tem um outro mercado aqui de locação também, que é de imóveis comerciais. E aí, nesses imóveis comerciais, os investidores que têm esses imóveis estão sendo bastante afetados. Por quê? Porque muitas empresas, muitos comércios, eles não estão conseguindo abrir as suas portas, não estão conseguindo ter receita, vender os seus produtos. E aí, eles não conseguem arcar com os pagamentos nessa locação. E aí, é preciso fazer algumas negociações de o proprietário, o dono do imóvel, o investidor, acabar deixando dois, três, quatro meses sem cobrar esse aluguel. Então, o investidor que tem imóveis comerciais, ele está sendo bastante afetado por essa crise. Só que, é claro que o investidor comercial, muitas vezes ele também tem alguns imóveis residenciais, que ainda não foi tão afetado assim. Bom, mas então, o investidor que investe em imóveis comerciais, ele está sendo bem mais afetado do que o investidor que tem imóveis de locação residencial. E, uma coisa interessante aqui, na minha opinião, esses investidores nem estão sendo tão afetados assim. É claro que, se você tem um patrimônio muito grande, alocado em imóveis comerciais, e do nada você perde aquela receita de 5 mil por mês, 10 mil por mês, isso é um baque na economia do investidor. Mas eu acho que a parte mais complicada mesmo é de vários e centenas e centenas de lojistas, que, não somente lojistas, mas comerciantes como um todo, que não estão conseguindo vender direito, e é uma economia inteira que está sendo engessada por causa do coronavírus. E aí acontece que tem muito desemprego, e naturalmente isso se reflete no mercado imobiliário, que nem eu falei no início do vídeo. E aí, o problema, na minha opinião mesmo, aqui falando agora de economia, é que muitas empresas vão quebrar, muitas pessoas vão ficar sem emprego. E aí, vai demorar um bom tempo até que a economia volte, aos poucos, a crescer como um todo, e as pessoas tenham mais emprego, e os negócios locais, os pequenos negócios que quebraram, voltem a começar aos poucos. E aí, na minha opinião, o impacto maior que o coronavírus vai fazer no mercado imobiliário vai acontecer daqui um, daqui dois anos, porque vai levar um pouco mais de tempo até que a economia do Brasil melhore, e assim, naturalmente, o mercado imobiliário também cresça e comece a ficar um pouco mais aquecido. E eu repito que isso não significa que não tenham negócios acontecendo atualmente. Existem negócios acontecendo, existem construções sendo feitas, existem pessoas comprando e vendendo imóveis, mas está em uma taxa um pouco menor. E se você quiser fazer negócios atualmente, é um bom momento para você comprar, e talvez seja um pouco mais difícil de você conseguir fazer a venda, mas sempre é possível investir em imóveis. Independente do mercado estar em extrema alta, extremamente aquecido, ou momentos de um pouco mais de baixa, onde o mercado está mais desaquecido. Mas é isso. Nesse vídeo aqui, eu expliquei trazer um pouquinho dessas ideias da economia, como que isso afeta o mercado imobiliário, essa noção também de que os imóveis residenciais, por enquanto, ainda não estão sendo tão afetados, os imóveis de locação, mas que os imóveis comerciais estão sendo bem afetados, e, na minha opinião, talvez essa pandemia, essa crise, ela acabe afetando também esses imóveis residenciais. Mas é isso, então. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se você gostou mesmo e acha que esse tipo de informação pode ajudar outras pessoas, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu, e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!